O perfil está de volta conversando hoje com a escritora Noemi Jaffe. Noemi, no bloco anterior você contava um pouco sobre esse livro que trata também da história da sua mãe, do diário que ela escreveu, que é o que os cegos estão sonhando. E eu queria saber de você como foi o processo de elaboração, de escrita desse livro. Como foi para você revisitar essas histórias e dar sequência nisso? Parece que a sua filha também participou desse livro, não é? Sim, sim. É um livro escrito por três mulheres de três gerações diferentes. Minha mãe, eu e minha filha, que também é escritora hoje, já escreveu três livros, que é a Leda Cartoon. E, bom, foi um processo bem difícil, bem doloroso, mas eu acho que foi muito enriquecedor para todas nós, para as três. Minha mãe queria que esse livro fosse publicado, ela queria que conhecessem a história dela, ela não tinha nenhuma vergonha de contar tudo que ela tinha passado, mas para mim foi muito difícil encontrar a forma desse livro, como é que eu iria narrar essa história, porque eu queria principalmente falar dela e não de mim, né? Então, no começo eu usei a palavra eu, estava escrevendo em primeira pessoa, quando eu me dei conta de que aquilo não estava funcionando, aí eu resolvi passar para a terceira pessoa, e aí eu me senti um pouco mais livre para até ficcionalizar um pouco a história que eu estava contando. A Leda e eu fomos até Auschwitz para conhecer o campo onde a minha mãe tinha estado, e eu fiz questão de que nós fôssemos no inverno, e o inverno na Polônia é daqueles, assim, que você não pode imaginar. Eu conheci o campo da Rau em Munique, próximo a Munique, também no inverno, não nevava, e era um frio enlouquecedor, e é o que você diz, assim, a gente não tem como não pensar no que essas pessoas passaram, né? Porque a gente que só vê nas imagens, nos filmes, as pessoas mal vestidas com aqueles trapos que eram dados, como ainda sobreviveram, né? Além de todas as maldades, a essa temperatura super gerida, né? A minha própria mãe falava, como eu aguentei, né? Era uma frase que caracterizava ela, ela perguntava, como eu aguentei, mas eu aguentei. Então, a gente toda encapotada, morria de frio, né? E ficava imaginando, por isso que eu quis ir mesmo no frio, para tentar ter o mínimo de noção do que ela tinha passado, né? E nós fomos para a Alemanha também, conhecemos vários museus judaicos, museus do Holocausto, um museu de Auschwitz, que também é terrível, né? Tem aquela montanha de cabelos e de malas e de brinquedos, mas é muito informativo ir para a Auschwitz, né? Você fica conhecendo coisas que, de longe, você não tem como conhecer. Então, até, eu diria, jornalisticamente, tem o seu interesse. Para mim, foi muito útil, me abasteceu de conteúdo para eu poder escrever melhor a minha parte. Então, a minha parte eu dividi tematicamente, né? Por temas que eu achei que fossem relevantes, como comida, humilhação, amor, banho, ódio, né? Ele é dividido em partes, assim, e sobre cada uma dessas partes eu reflito, a partir de trechos do diário dela e também a partir do que eu conheci, do que eu vi, de leituras que eu fiz de outras pessoas que passaram pelas mesmas situações, né? Como, por exemplo, Primo Leve, que é o grande autor que fala do Holocausto italiano e que é muito emocionante, os livros do Primo Leve são fundamentais para qualquer pessoa que queira conhecer o que foi a Auschwitz, né? E a minha filha, ela escreveu falando sobre o que significa ser neta de uma sobrevivente, né? Como é que as coisas pelas quais minha mãe passou chegam nela? O que significa pertencer a essa terceira geração? Enquanto, para mim, eu sou já da segunda geração. Porque não tem como a gente imaginar que uma história familiar dessa não influencia a personalidade, a forma como você encara a vida, não só para a primeira geração, a segunda, que é a sua, né? Mas as gerações subsequentes também, porque é uma carga emocional fortíssima, né? Sim, muitos sobreviventes silenciam sobre tudo que passaram, né? E esse silêncio também imprime alguma coisa nos filhos e nos netos, né? Porque você sabe que você não conhece a história, mas você conhece a dor que aquele silêncio representa. No meu caso, meus pais, meu pai também era sobrevivente de campo, eles falavam, né? Então, conhecer as histórias também provoca um outro tipo de reação em quem ouve, né? Eu sempre soube, desde muito pequena, que eu era filha de pais que passaram pelo inominável, né? Então, eu tenho um traço da minha personalidade que é melancólico. Por mais alegre que eu esteja, por mais que a minha vida seja boa, eu tenho uma ligação muito forte com a dor. E a sua mãe, você fala sobre essa pessoa incrível que ela era, como era a personalidade dela, mesmo depois de ter passado por tanto sofrimento? Ela era uma pessoa com uma visão positiva da vida? Você diz até, cita, que ela era uma pessoa, como é que a gente pode dizer, cara de pau, né? Que era uma característica dela, né? Sim, sim. Olha, eu acho que existem, basicamente, duas reações opostas ao campo de concentração, né? Esquecer e lembrar. A minha mãe optou por esquecer. Apesar de ela contar o que ela vivia, o que ela tinha vivido, ela contava como se não tivesse sido com ela, sabe? Como se ela estivesse contando... Uma história. É, história sobre outras pessoas, uma história bonita que ela tinha vivido. Bonita porque ela tinha sobrevivido aqui. Claro. Então, ela esqueceu, ela tinha essa capacidade de enterrar o que ela não queria lembrar. Não ficava remoendo essa tristeza? Não, era o contrário do meu pai, né? Que não tinha sofrido tanto quanto ela, mas cultivava dor e remoía e sofria. E esse sentimento de revolta, talvez. Sim, sim, muito forte. A minha mãe, não. Ela queria que aquilo passasse, sabe? Ela acreditava que porque houve a guerra, aquilo nunca mais iria se repetir, que não ia mais haver religião no mundo, que não ia mais ter diferença entre as pessoas, que uma vez tendo passado por aquilo, nunca mais as pessoas iam querer perseguir ninguém. Olha só, ela era uma pessoa bem inocente, bem ingênua, muito, muito alegre, muito generosa, sempre sorridente, sempre carinhosa com todo mundo, gostava de servir, de receber, de agregar, sempre gostava de cozinhar, sabe? E passou por poucas e boas, mesmo depois de ter chegado no Brasil, né? Eles chegaram sem falar a língua, sem dinheiro, sem trabalho. Meu pai batia de porta em porta, vendendo roupa, né? Sem saber falar nenhuma palavra do português. Mas minha mãe dava risada e, sabe, ela era muito trabalhadora, muito forte, independente. Estou falando só coisa boa, né? Mas ela era incrível mesmo, né? Ela era incrível. E ter criado as três filhas do jeito como ela criou, ela tinha defeitos, claro, como todo mundo, mas... Era uma lutadora alegre, assim. E também sobre o diário dela, Noemi, Esse diário acabou sendo depositado no Museu do Holocausto em Jerusalém, né? Isso é uma iniciativa do Steven Spielberg também, de recontar essas histórias, né? Dos sobreviventes, das pessoas que podem dar esse relato, puderam dar esse relato. O que esse momento de deixar o diário dela nesse museu, nesse memorial, representou para vocês? Olha, foi muito, muito bonito. Muito bonito mesmo, né? Porque tanto para nós guardar esse diário num lugar que a gente sabe que vai cuidar desse texto para sempre, né? Como para eles receber esse testemunho foi muito simbólico, né? E foi a minha mãe que foi lá entregar o diário, como se ela estivesse dizendo Eu entrego um pedaço da minha vida aqui para vocês. E o museu é tão bem organizado que ele tem pessoas de todas as nacionalidades para receberem os objetos dos sobreviventes. Então, a minha mãe foi recebida por mulheres que falam sérvio, né? E que leram o diário inteiro dela e que se pactuaram com o que estava escrito lá e ficavam telefonando para a gente. E aí, depois, o que aconteceu? Como foi? Você ficou com aquele homem que era o meu pai, né? Porque a minha mãe escrevia sobre ele no diário. Você ficou com ele? Minha mãe falou, fiquei. Aí, todo mundo... Ah, que incrível! Fizeram, comemoraram. E, bom, para nós agora que a minha mãe não está mais aqui, saber que esse diário está lá, né? Entre outros diários, ele está ali com os amiguinhos dele e as outras pessoas que também não estão mais aqui, mas que também deixaram os seus depoimentos. É muito reconfortante. É muito bom saber que esse diário está lá e que se as pessoas quiserem pesquisar, vão ter acesso a ele. É a memória preservada, né? Noemi, e aí, falando sobre um outro livro seu, o que ela sussurra, é mais uma história de uma mulher que passou também por situações muito difíceis, num período de totalitarismo, né? Na época do Stalin, em que o marido não podia publicar o que ele escrevia. E eu queria que você contasse um pouquinho por que você escolheu essa personagem tão significativa. Tá. Bom, eu estudei russo na faculdade, né? Eu tenho paixão pela literatura russa, pela língua russa, muito em função também de eu ter nascido cercada pelo sérvio, que é uma língua eslava, assim como o russo. Então, eu sempre tive curiosidade pela cultura, pelo mundo da Rússia, né? E eu fiquei conhecendo a história desse poeta, que é o Ossi Mandelstam, e da mulher dele, que é a Nadjejda Mandelstam, e descobri que, graças a ela, toda a poesia dele foi preservada, porque depois que ele morreu, preso num campo de trabalhos forçados, na Sibéria, ela decorou 300 poemas dele, porque nenhum deles podia ser publicado pela censura estalinista. Então, ela decorou e ela passava os dias e as noites sussurrando esses poemas durante 25 anos, até que, finalmente, os poemas dele puderam ser publicados. E eu fiquei sabendo, com pesquisa, que muitas mulheres fizeram isso com as obras dos seus maridos que tinham ido para esses campos. Então, era como se houvesse uma rede subterrânea de mulheres sussurrantes, sabe? Na Rússia, que preservaram parte da cultura e da arte russas, e essas mulheres estavam invisibilizadas, ninguém sabe delas. A gente sabe da obra dos maridos delas, que são cientistas, poetas, pintores, sei lá, jornalistas, teóricos. E que foram preservadas por elas, na realidade, né? Por elas, né? E essa mulher, a Nadejda, ela escreveu dois livros contando toda essa história, toda a história que eles dois tinham vivido. E são livros fenomenais, né? E, na verdade, quem aparece em toda a história é ele. E eu pensei, não, eu quero falar dela, né? Que era uma mulher incrível, uma mulher esclarecidíssima, com visões políticas, sociais muito agudas, diferentes dele. Uma mulher que sofreu, se submeteu ao machismo dele voluntariamente, né? Porque ele era bem machista. O que significa você ser feminista e, ao mesmo tempo, aceitar se submeter às imposições de uma pessoa que você ama? Então, eu quis escrever sobre ela, que também passou por coisas terríveis e, aos poucos, eu vou me dando conta de que, de certa forma, eu estou sempre escrevendo sobre a minha mãe, sabe? Porque no Íris das Orquídeas também tem uma mulher que passa pela Revolução Úngara e vem aqui para o Brasil para cuidar de orquídeas, também sofre para caramba. Então, assim, o sofrimento feminino e a capacidade feminina de contornar a dor é um assunto que me interessa muito. É isso que te atrai nessas mulheres? Na Deja, na Íris, na sua mãe, essa força que elas têm mesmo diante de tantas adversidades? Sim, sim. Eu acho que é uma mistura de força e fraqueza que eu acho muito fascinante. Como as mulheres têm essa coisa meio de haste de flor, sabe? Que se verga, mas não quebra. Que o vento bate. Em vez de romper, você verga. Então, eu gosto muito dessa duplicidade, sabe? Dessa plasticidade da personalidade feminina. E outro assunto que me interessa muito é o exílio. Que são mulheres que tiveram que se exilar, tiveram que ir para outro lugar. A Nadejda teve que se exilar dentro da própria Rússia. Mas, então, ou é um exílio linguístico, ou é um exílio cultural, ou é um exílio forçado, como a Nadejda. Isso me interessa muito. O que é que o exílio provoca na mente humana, no comportamento humano? Isso é um tema meu. Mas qual é a sua avaliação? O que você acha que o exílio provoca? Porque exílio não é férias, né? Exílio é uma situação, é o último ponto, o último recurso que você tem para se salvar muitas vezes. E tantas são as situações de exílio. No Brasil, mais recente, tantas pessoas se exilaram também em função da ditadura militar. E todos os relatos são esses, né? De estar fora do seu lugar de conforto, da sua pátria-mãe, do seu contato com a família, das suas raízes. Então, não importa o motivo, mas é sempre muito difícil, né? Sim. Eu acho que o exílio provoca na pessoa a necessidade de ela encontrar alternativas internas e externas para lidar com esse apartamento, com esse isolamento, né? Então, você tem soluções muito inventivas, criativas, né? De pessoas que escrevem, que compõem, que produzem arte, que produzem pensamento sobre o exílio. Você é obrigado a falar e escrever numa língua que não é a sua. Então, como é que o teu pensamento se acomoda nessas novidades linguísticas, criando soluções poéticas, né? Muitas vezes, para essas dificuldades. Então, você vê que o Otávio Paz, por exemplo, um grande teórico mexicano, falava que o exílio era uma condição criativa, né? E que muitas das grandes produções artísticas que ocorreram, ocorreram no exílio, né? Você tem inúmeros exemplos de autores que até se auto-exilaram, como, por exemplo, James Joyce, ou Samuel Beckett, ou Joseph Conrad, né? Que era polonês e foi escrever em inglês, ou Vladimir Nabokov, que era russo, e também foi escrever em inglês. Ele saiu da Rússia porque ele não suportava mais morar lá, né? Mas tem essas grandes obras escritas por autores exilados. Eu acho uma situação muito interessante o exílio. Noemi, a gente vai precisar fazer mais uma pausa para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Fique com a gente, não saia daí, não. E aí E aí E aí E aí Obrigado.